Fala galera, beleza? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Baruki, mais especificamente sobre a orelha dele. Pra quem não sabe ou não assistiu o vídeo, o Baruki infelizmente cortou a orelha. E aí ele teve que levar 4 pontos, se você não assistiu o vídeo eu vou deixar o link aí no comentário fixado. E pessoal, eu passei um bom tempo aí sem gravar mais vídeos dele, mas estou voltando agora, depois de praticamente uns 8 dias que já se passaram. E agora ele está assim. Graças a Deus não ocorreu nenhum problema, não inflamou, sempre cuidei aí, eu passei esses dias passando remédio, limpando e também dando os antibióticos. E como vocês podem ver, ele está bem melhor, não afetou aí na estética da orelha, nem no movimento. E isso é muito bom, é até uma dica que eu dou a vocês pessoal, sempre leve o seu animal aí se ele se machucar, se ele estiver com algum problema. Sempre leve ao veterinário que ele terá a melhor solução aí para você, quer dizer, para o seu animalzinho, né? E olha só, ali é o iodo, por isso está vermelhinho ali, mas é o iodo, não é sangue, está bem sequinho a orelha e ele está bem. E essa aqui é a Zara, pessoal, ela também estava com um probleminha na orelha, mas já foi resolvido aí e ela está bem 100%. Mas a preocupação continua ainda com o Baruque, pois eu tenho que tirar os pontos, o veterinário deixou essa responsabilidade comigo. Ele falou que com uns 10 a 12 dias já pode tirar os pontos, aí eu mesmo conseguiria tirar. E você que está assistindo aí e tem alguma noção de enfermagem ou veterinária, né? Deixe dicas aí para mim de como tirar esses pontos. Eu acho que consigo tirar, mas é sempre bom ter mais informações. Eu acho que eu tenho que tirar os pontos, mas é sempre bom ter mais informações. E então esse foi o vídeo, pessoal. Foi mais para vocês aí terem informações e verem como está o Baruque e também a Zara. Atualizações, né? De como eles estão. Eu acho que isso é muito importante, pois muitas pessoas ficam aí nos comentários perguntando do Baruque e da Zara. E então está aí. Amanhã também terá outro vídeo deles. E então inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos. E como eu sempre falo, acompanhar a evolução do Baruque, que ele está com 5 meses. Nesse mês de abrigo vai fazer 6 e eles crescem muito rápido, como eu sempre falo. E então é isso, pessoal. Deixe o like no vídeo também. E até o próximo, beleza? Valeu e fui!